Olá, começamos a edição do DC Notícias Web de hoje falando sobre as vendas para o Dia dos Pais. A expectativa é de aquecimento do comércio com a compra do presente. O comércio da Avenida Brasil, um dos principais polos de compras de Foz, começou a registrar um aumento nas vendas nos últimos dias. Tendência que deve se intensificar ainda mais. Já no início de semana, no início do mês, já é natural que as vendas aumentem. E agora, devido ao Dia dos Pais, o movimento já vem aumentando gradativamente a cada dia. As vendas de diversos tipos de setores, como os de roupa e joalheria, estão se beneficiando com a chegada do Dia dos Pais. Já começou a esquentar. As vendas, essa semana que antecipa, as vendas já foram esquentadas, graças a Deus. Temos algumas vendas e estamos continuando na mesma expectativa que continua melhorando cada vez mais. Nós estamos todos esperando um grande movimento aqui na Avenida Brasil devido a esse evento, essa atividade festiva que estamos realizando para o Dia dos Pais. O objetivo das lojas este ano é aproximar o público e valorizar o comércio da cidade. Que apareça bastante cliente, porque nós estamos com essa pandemia, mas, contudo, estamos contando com a presença de todos aqueles que já conhecem e aqueles que ainda não conhecem, venham conhecer nesse Dia dos Pais, para nós termos uma boa quantidade de vendas. Essa é a nossa esperança.